Boa noite, pedimos desculpas por atraso deste telejornal. O primeiro-ministro, Patrício Trovada, afirmou hoje que o país vive numa democracia plena. Em conferência de imprensa, o chefe do governo santomense afirmou que a resolução da Assembleia Nacional, que destituiu os três juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, é uma decisão jurídico-política e que deve ser acatada. Eu não vejo como é que alguém pode dizer, quando ele foi nomeado por uma resolução da Assembleia, e uma resolução retira a confiança, ele diz que ele não sai. E nós estamos a falar de órgãos políticos. Assembleia Nacional são órgãos políticos. O presidente da República é órgão político. O governo é uma nação da Assembleia, é órgão político, eleitos. Ele é nomeado por nós, pela Assembleia Nacional. E ele não acata uma decisão da Assembleia Nacional? Teremos. Eu penso que é preciso ter um bocadinho de bom senso. É preciso, numa situação como essa, ter um bocadinho de bom senso. E é preciso as pessoas não se solidarizarem com... É preciso as pessoas não se solidarizarem com situações que não fazem sentido. Não vamos... Eu acho que os magistrados não devem entrar na política. Não devem entrar na política. Aqui, houve uma decisão política e jurídica da Assembleia Nacional, que está fundamentada. As violações que foram comprovadas, estão aí. E eu ouvi dizer que vão as Nações Unidas, vão não sei o que mais. Qual é a credibilidade do Silva Cravito? Para ir agora à comunidade internacional, quando vieram cá inspectores portugueses, trabalharam muito bem. Identificaram pessoas com fraquezas, deram notas boas, menos boas, suficientes, medíocres. E ele foi repor todos os medíocres dentro do sistema. Qual é a credibilidade que ele tem agora de falar com essa gente? E é normal que as pessoas que tiveram notas medíocres, é normal que eles vão defender o Silva. Eles devem tudo ao Silva. Mas quando você está num sistema desse, em que eu sou medíocre, eu devo tudo a uma pessoa. Como é que se chama esse tipo de sistema? É muito grave. O chefe do governo, Santo Mense, revelou que quem teve a iniciativa do projeto de resolução para destituir os juízes conselheiros supremo ao Tribunal de Justiça, foi do MLSTP-PST. Para o primeiro-ministro, foi um momento ímpar de consenso entre as forças políticas. Eu acho que essa resolução foi um momento ímpar, de consenso. De consenso. Porque, de facto, para mim, quando eu ouvi que havia essa iniciativa, foi uma alegria. Finalmente, podemos estar de acordo em algumas coisas. Nós não precisamos estar todos os dias na guerra. Nós não precisamos. Quer dizer, tantas coisas temos para resolver no nosso país. Tantos desafios. E, para mim, é uma satisfação. Quando alguém do MLSTP, do PCD, do outro, ficamos de acordo em fazer as coisas. É evidente, um está no poder, outro está na oposição. Mas nós não precisamos, todos os dias, de estarmos em contradições. E essa iniciativa foi do MLSTP. Foi do MLSTP. E só assim, por ser do MLSTP, em que nos cinco nomes, três nomes são do MLSTP e dois nomes do ADI. ADI veio a reboque de uma iniciativa que surgiu no seio do MLSTP. E nós trabalhamos juntos na resolução. Na feitura da resolução. Trabalhamos juntos. E... Trabalhamos juntos... ADI e MLSTP. Não. ADI e MLSTP. MLSTP e ADI, diria eu. Porque, na lista dos subscritores, foram cinco nomes. Porque a lei diz que tem que ser cinco nomes. Mas, quando nós fizemos os rascunhos para pôr os nomes, antes de nós realizarmos que havia, de facto, uma limitação a nível dos nomes, do MLSTP. Temos... Aurel Martins, presidente do MLSTP. Jorge Amado, líder parlamentar do MLSTP. Vasco Guiva, vice-líder, presidente da terceira comissão da Assembleia Nacional. Marçal Lima, deputado. Duolinda Mata, deputado. Beatriz Azved, deputado. Ayrton Crisosh, deputado. Arlene Barbosa, deputado e salveu, deve ser secretário-geral do MLSTP. Depois, vinham os nomes do ADI. Mas, como disseram que era obrigatoriamente cinco nomes, então ficou Aurel Martins, presidente do MLSTP, Jorge Amado, líder parlamentar, Vasco Guiva, vice-líder, presidente da terceira comissão, Levi Nazaré, secretário-geral e vice-presidente da Assembleia Nacional do ADI, e o Idalês Quaresma, líder parlamentar do ADI. Para o chefe do governo Santo Mense, os políticos devem deixar de fazer politizes. No nosso país, os políticos não têm honestidade intelectual. Os políticos não são capazes, de vez em quando, de pôr de lado a competição política para dizer o que é que interessa melhor o país. Então, conscientes que eles são de que nós estamos a fazer a coisa certa que deve ser feita, eles têm que inventar situações, criar distúrbios, não é? porque há interesses imediatos de curto prazo. Eu não tenho interesse imediato de curto prazo. Eu tenho, realmente, a consciência, como muita gente em Santo Meio e Pris, que o sistema judicial está mal e que não há nenhum país, não há nenhuma sociedade que consiga crescer, evoluir em paz, se não houver um sistema judiciário, um sistema de justiça, a funcionar com toda a credibilidade. Quer dizer, é preciso ser sérios. E é preciso que o Santo Meio se entenda perfeitamente que essa nossa classe política é uma classe de politiquis e de interesse de curto prazo. E não é uma classe que está preocupada com o futuro de Santo Meio e Pris. E eu quero chamar a atenção aos magistrados. Por quê? Porque essa reforma não é contra as pessoas. Eu cheguei há poucos dias em Nova Iorque. A ministra da Justiça esteve em Nova Iorque, esteve em Washington comigo. O que é que vamos fazer? A procura de meios financeiros para acompanhar essa reforma. Esses meios financeiros é para capacitar quem? As pessoas que estão no sistema. Nós estamos preocupados com as pessoas. Ninguém é perfeito. Estamos preocupados com capacitar as pessoas. Mas nós não podemos, de facto, conviver com questões que não têm nada a ver com as competências das pessoas. Têm a ver muito mais com a moralidade das pessoas, com o comportamento, de facto, social, ético, profissional que tem que ser banido. Agora, toda a gente está a falar, falam dos partidos políticos. O sindicato da magistratura vem falar. Eu não sei se eles representam todos os magistrados. Eu espero que não. Porque eu não me revejo se eu fosse magistrado num sindicato que foi presidido por alguém que não tinha diploma, que hoje é foragido, que foi notado, teve a nota de medíocre que se manteve dentro do sistema por promiscuidade e não sei o que, não sei quantos, porque é parente desse e aquilo é claro. E é substituído por outro presidente do sindicato que é também com nota de medíocre que não devia estar no sistema. Agora, eu pergunto, será que toda a gente está de acordo com isso? Será que a estima, a autoestima, o brilho de cada um dos quadros santumense do sistema judicial compactua com essa situação? Qual é a credibilidade desse sindicato? Bom, então, vamos ter calma nisso. Toda a gente sabe que o sistema está doente. Existem as condições políticas hoje para podermos começar a resolver e a melhorar o sistema. Nesta conferência da imprensa, o primeiro-ministro falou também de vários outros temas, uma entrevista para acompanhar depois do telejornal. Os partidos políticos com e sem assento parlamentar estiveram hoje no Supremo Tribunal de Justiça para manifestar a solidariedade para conjuízes conselheiros que foram instituídos através de uma resolução da Assembleia Nacional. Depois de terem sido recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, os representantes partidários falaram da imprensa. da independência é o partido que trouxe a liberdade e que trouxe a democracia e nós não compreendemos por isso mesmo é que nós estamos aqui porque esta deriva da democracia esta deriva totalitária é condenável a todos os títulos e por isso mesmo nós marcamos aqui a nossa a nossa posição também aproveitamos a oportunidade para nos demarcarmos daquilo que aconteceu na Assembleia Nacional relativamente aos subscritores do nosso partido tomamos a decisão de virmos aqui ao Supremo Tribunal de Justiça numa visita num encontro de solidariedade para com o Supremo Tribunal de Justiça e também para manifestarmos a nossa indignação por tudo quanto está a passar em Santo Meio Príncipe fruto de interesse de alguns em manietarem o poder em ditar e passar por cima das leis o que estamos observando hoje em Santo Meio Príncipe é uma autêntica pouca vergonha em que a Constituição não é respeitada as leis não são respeitadas a lei hoje é uma pessoa e nós lutamos para uma democracia em que o Estado de Direito Democrático seja respeitado em que os cidadãos possam ser respeitados e estamos dispostos a continuar esta luta nós lamentamos a situação que estamos a viver em Santo Meio Príncipe vinte e tal anos depois de termos feito a mudança de regime para a instituição da democracia em Santo Meio Príncipe da liberdade que cada um possa ter os cidadãos liberdade de pensamento liberdade de expressão que um partido que eu ajudei a fundar o ADI qual eu fui líder durante cerca de uma década hoje esteja a pôr em causa a liberdade e a democracia o ADI está a violar tudo o que é regra constitucional do nosso país não respeita os cidadãos não respeita ninguém manieta tudo e todos não há liberdade de informação a TVS está cá por acaso mas se calhar não vai passar a nossa entrevista ou se passar vai fazer manipulação da informação o ADI hoje ou a dias deu o golpe final naquilo que já vínhamos alertando a opinião pública é um trabalho que acaba todos nós jornalistas quares nacionais a juventura as mães toda a gente tem o direito de defender a liberdade sem liberdade não temos um futuro melhor o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça Silvestre Leite decidiu dar provimento à providência cautelar do sindicato dos magistrados judiciais contra a resolução da semia nacional que destitui os juízes conselheiros numa nota do Supremo Tribunal de Justiça revela que os três juízes Silva Cravide Maria Alice Veracruz e Federico da Glória continuam a exercer as funções a nota referta que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu suspender imediatamente a execução do ato da semia nacional do passado dia 4 do mês corrente os magistrados e funcionários judiciais vão retomar os trabalhos depois de algumas horas de grave em solidariedade para com os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça exonerados pela Assembleia Nacional num comunicado chegado à nossa redação a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais informa que a greve foi suspensa na sequência da decisão proferida nos atos de providência cautelar que ordenou a suspensão da executoriedade do ato praticado pela Assembleia Nacional na última sexta-feira que destitui os três juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça num comunicado enviado à TVS o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público decidiu por unanimidade manifestar solidariedade para com os magistrados judiciais o referido Sindicato exorta os diferentes órgãos de soberania a pactuarem pela observância das normas legais em nome do superior interesse da nação santomense estivemos a citar a ordem dos advogados saiu em defesa dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça numa conferência de imprensa dada hoje o presidente do Conselho Judicional da Ordem assumiu uma posição discordante em relação à resolução da Assembleia Nacional e pede ao presidente da República para não promulgar esta lei da Assembleia Nacional a ordem dos advogados diz que defende a reforma da Justiça e que deve ter em conta todos os interesses emergentes da vida social do país particularmente os direitos liberdades e garantias dos cidadãos assim como a manutenção do Estado do Direito Democrático como é possível prever-se legalmente a hipótese de um presidente do Supremo Tribunal de Justiça que foi eleito pelos seus pais de acordo com a legislação em vigor deixar a menos da metade do seu mandato de ser presidente do Tribunal Supremo e serem os juízes do Supremo Tribunal de Justiça compulsivamente exonerados através de uma resolução violando claramente o artigo 51 do Estatuto de Magistrais Judiciais e o artigo 97 da Constituição da República outra questão por nós atrás levantada e que fere igualmente o princípio de auto-administração dos tribunais é a criação de um serviço autônomo de inspeção judicial que fere e foge a supervisão dos conselhos superiores dos magistrados judiciais a ordem dos advogados de São Leipzig manifesta a sua profunda preocupação com a violação grave do princípio da independência dos tribunais e da separação dos poderes consagrado na Constituição nos termos do artigo número 1 do artigo 69 e 121 para a ordem dos advogados as medidas assumidas pelo executivo e pelos deputados da Assembleia Nacional constituem uma subversão dos princípios de separação de poderes que no seu conjunto constitui uma subversão inadmissível dos princípios da separação dos poderes e da independência externa dos magistrados nós não iremos pactuar com mais esta violação dos princípios basilares consagrados na nossa Constituição e que caracterizam o nosso Estado de Direito a ordem dos advogados apela por isso ao Presidente da República para não promulgar a resolução aprovada na sexta-feira pelos deputados da Assembleia Nacional em alusão ao Dia Internacional da Língua Português e da Cultura da Ciflp assinalado no passado dia 5 do 40 mês o embaixador de Portugal visitou esta segunda-feira a Escola Secundária Básica de Angulares com o objetivo de falar sobre a importância da comunidade dos países de língua portuguesa esta segunda-feira operações foram de uma forma como aliás o ano passado já organizadas de uma forma muito eficaz e muito interessante pelo Ministério dos Gostos Estrangeiros de São Tomé e Príncipe e convidou entre outras coisas convidou os embaixadores para irem às escolas de São Tomé e Príncipe os embaixadores da Cplp claro para falar da língua portuguesa O Diretor da Televisão São Tomé falou também sobre a importância de referidas de ação para a difusão e a melhoria da língua portuguesa Nós estamos nesta semana da Cplp a Televisão São Tomé tem estado a ajudar até a própria língua nós emitimos nossos programas logicamente a português é uma forma de contribuir para dinamizar a língua portuguesa para além disso nós temos alguns documentos documentários no quadro Cplp Audiovisual onde nós passamos semanalmente documentários de vários países que fazem parte da Cplp Hostilio Gomes representante da Autarquia de Queue agradeceu ao diplomata português por ter optado pelo seu distrito para a realização desta singela atividade É para agradecer a presença do senhor embaixador por ter elegido o nosso distrito de Caué como a semana para dar abertura a semana e que eu vejo isto como realmente uma oportunidade que deram ao nosso distrito por causa de que tudo se concentra na capital e é mais uma vez que eu quero agradecer bastante a presença do senhor embaixador para discutir esse tema com os estudantes Eu estou aqui na mente que a Cplp está muito evoluída no mundo e como a língua portuguesa como na internet está na sétima língua mais falada mais falada na internet e assim estamos num ponto positivo quero dizer assim a língua portuguesa está se evoluindo mais mais no mundo O Cplp é uma das comunidades que estão espalhadas em quatro cantos do mundo e também falamos sobre os direitos humanos direitos das mulheres e os direitos de gênero A embaixador português a interagir com os alunos da escola secundária de Angulares sobre a importância da língua portuguesa O presidente da Câmara Distrital de Cantagal esteve este fim de semana em Anselmo Andrade realizou um almoço com os idosos locais para depois inaugurar uma habitação de uma das idosas Paulo Bacuda também entregou um televisor para o centro social da localidade e apoiou numa atividade de recriação organizada pela Associação dos Jovens Este fim de semana para ser colocada para ser colocada no centro de recriação tendo em conta que nem todo mundo tem televisão em casa visto que esta comunidade conheceu luz elétrica muito recentemente entregou também duas bolas para os jovens no âmbito do seu programa de atividades visando melhorar as condições de habitabilidade da população mandou reabilitar a casa desta idosa que estava numa situação lastimável e entregou uma cama e colchão porque ela dormia no chão Eu agradeço muito o presidente da Câmara que nos deu uma mão que nós reabilitamos a casa desta senhora que vivia no maior estado então eu também é um sacrifício também fazer esse trabalho nós somos da lideração é um sacrifício temos uma semana de trabalho a fazer sabem que comunidade nem todos gostam de colaborar mas é com o sacrifício nós fizemos a obra para a senhora que foi entregue hoje para a senhora é é de agradecer mais uma vez o presidente da Câmara que nos deu essa mão e que sempre vai nos dar mais uma mão porque nós também precisamos de um salão recreativo de jovens que vai ser centro de jovens de associação de jovens que vai ser já reabilitada entre outras semanas recebemos uma plasma na mão do seu presidente que é para pular no salão para nós assistirmos alguns programas quando for necessário e nós não temos energia ainda pelo menos no salão vamos guardar depois quando ser instalado nós vamos colocar a minha vinda hoje Anselmo Andrade vem precisamente encaixar na política da Câmara que é ajudar os mais necessitados a Câmara reabilitou a residência da Senhora Maria que é uma senhora que via uma situação bastante crítica felizmente hoje ela já tem um espaço reabilitado e também a senhora não tinha cama dormia no chão e nesse momento a senhora também já tem a cama ofertou-lhe uma cama e pronto isto de facto são as contribuições que a Câmara tem estado a fazer ao nível das comunidades para garantir que de certa forma essas mesmas pessoas encontrem a sua dignidade enquanto decorreu o festival musical com muita animação juvenil os idosos foram convidados para um almoço de confraternização no centro de recriação local almoço de Dançar Mandrado de presidente de Cabra Distrital eu fiquei muito gostado muito contente com o apoio de jovem lembrando um velho como nós que está aqui como eu eu fiquei muito gostado e eu sou o que eu posso falar posso falar que o presidente de Câmara está fazendo vontade de connosco de Dançar Mandrado ele vai ficar ainda mais quatro anos ainda para fazer satisfidade connosco de Dançar Mandrado eu sou tão forte esperança esperança com o doutor Paulo Bacuda presidente de Câmara então eu vou voltar para Palmbacuda primeira coisa somos muito fortes temos que fechar juventude mesmo velho essas ações se enquadram nas atividades sociais da autarquia que visa levar melhores condições de vida à população também a Câmara fez a oferta de um televisor à comunidade de Ançar Mandrado que é um televisor que vai permitir à comunidade ter acesso à informação nós sabemos que com a vinda da energia a rede elétrica aqui à comunidade de Ançar Mandrado trouxe seguramente para aqui muito desenvolvimento ver se hoje a comunidade está em uma atividade bastante acrescida é uma demonstração clara que a energia é sinônimo sim de desenvolvimento embora haja pessoas céticas e que de certa forma ainda ousam em dizer que a energia não é nada isso é uma demonstração que as pessoas estão enganadas porque a prova é que está aqui a energia aqui hoje a comunidade tem outra dinâmica a comunidade é uma comunidade que sente o nível de desenvolvimento nesta comunidade desde que chegou a energia e de facto as pessoas que moravam fora da comunidade muitas delas na capital hoje já estão devolvas as suas comunidades já estão a construir mais na comunidade isso não há margem para a dúvida que de facto o desenvolvimento está a chegar às comunidades do país está a chegar à comunidade do distrito isso é uma satisfação muito grande eu também quero salientar que é bom que as pessoas percebam que esse esforço é um esforço muito grande feito pelo governo nós sabemos que o país é um país limitado não temos recursos dependemos muito de terceiros e daí que essas obras vêm seguramente trazer para o país um sinal claro do que o 16º governo está a fazer a Câmara está a fazer todos nós estamos a fazer é importante que aquelas pessoas que ainda entendem que nada estão a ver para terem um pouco mais de atenção e reparar bem para que de facto aquilo que nós chamamos desenvolvimento Câmara de Cantagalo empenhada em apoiar cada vez mais a sua população na ilha do príncipe as enfermeiras perdeiras promoveram no último sábado 5 de maio uma festa com vista a celebrar o dia que lhes é dedicado internacionalmente o dia internacional da enfermeira parteira criado pela Organização Mundial de Saúde OMS ganha vida no calendário a 5 de maio do ano de 1991 uma homenagem com vista a sublinhar o trabalho desempenhado pelas enfermeiras parteira no cuidado prestado às mulheres e a vida humana por ocasião de mais um ano para a celebração da efeméride as enfermeiras parteiras da ilha do príncipe promoveu no sábado último uma feira destinada à população local instalação do centro cultural do príncipe é o local que neste dia se transformou no centro de programa materno infantil PMI decidiram organizar uma feira para ver a população que é uma coisa que eles fazem diariamente nos centros no PMI no centro do PMI que é a atenção pré-natal que a atenção pré-natal o controle da vacinação das crianças e o controle das mulheres grávidas obviamente que não se pode realizar o parto do cá porque aqui não tem as condições mas estamos a oferecer esses cuidados que realmente é do programa materno infantil a todas as mães a todas as mulheres e a todas as crianças que são do príncipe de uma forma grátis uma forma de celebrar o dia das enfermeiras parteiras Maria de Lourdes é uma das profissionais neste ramo de saúde gosto muito de realizar essa função é uma profissão muito bonita se nós tivermos apoio no lugar da paturiente vamos ver que é uma coisa muito linda e que temos que ter muito carinho neste momento que é para salvarmos a vida de duas pessoas não só da mãe como do bebê sabemos que é uma profissão muito bonita mas também é muito melindrosa e que se não não estivermos bem preparada ou com muito gosto temos vocação para isso podemos criar certos problemas iniciativa contou com uma forte participação da população local elas atendem bem cuidam das grávidas muito bem de minha parte está tudo bem eu peço apelo que que comem para outras as parteiras que tem muito cuidado com as grávidas ainda na ocasião o delegado regional de saúde aproveitou para reconhecer o tão quanto importante é o papel dessas enfermeiras parteiras nas suas tarefas muito muito importante em todos os serviços obviamente e posso dizer que pronto graças à formação que o governo tem estado a patrocinar não só o ajuntamento do café no app são os principais patrocinadores por causa do programa por causa do programa das enfermeiras parteiras então é de agradecer tendo em conta que a função delas é muito necessária e indispensável e indispensável cá na região autônoma do príncipe mais alguma coisa a acrescentar? parabéns a todas as enfermeiras parteiras e que continuem desempenhando o bom trabalho que tem estado a desenvolver 5 de maio dia internacional das enfermeiras parteiras também celebrado na ilha do príncipe a equipa que está a elaborar o plano de ordenamento do território encontrou-se da semana ao fim com o presidente da Câmara Distrital de Lobata Policato Freitas a referida equipe é constituída por 5 elementos e tem vindo em contactar os responsáveis dos distritos e da região autônoma do príncipe conhecer o plano de ordenamento territorial de Lobata foi o principal motivo que levou esta equipa nacional de ordenamento territorial à autarquia o projeto que se encontra elaborado desde o ano passado abrange as 38 comunidades de Lobata o documento foi apresentado pela Autarca e temos já este plano distrital então nós apresentamos aos consultores que estão cá em São Tomé para fazer o plano do território nacional daquilo que nós já temos e que possa servir para complementar o trabalho que irão fazer aqui no país e sendo assim nós entregamos o nosso plano aos consultores e analisaram o nosso plano distrital e acharam que de facto Lobata já tem um plano distrital concebido e o nosso plano distrital foi concebido no ano 2017 foi outubro de 2017 mas de lá para cá foram surgindo algumas infraestruturas no distrito foram surgindo algumas ideias algumas intenções alguns projetos e assim vamos é encaixar vamos é cumprimentar com essas alterações que surgiram aqui em Lobata para incluir e ter um plano de território nacional que será apresentado pelos consultores que na minha ótica faz todo o sentido este plano para definir de facto o que é que nós podemos como caminhar com o nosso país a Cama de Lobata é a única autarquia que possui neste momento um plano de ordenamento territorial contudo ainda há vários desafios pela frente este trabalho é um desafio é uma realidade desafiante que tem aqui e vai ser necessário toda a gente de cooperar os distritos os organismos do governo as equipas locais vai ser um grande trabalho um desafio para nós e nós estamos empenhadíssimos em fazer uma coisa ajustada ao vosso país e ao vosso território que é desafiante mas porquê é desafiante? é desafiante porque a população tem uma população muito grande tem em América tem em um povoamento muito disperso não é? com muita construção em madeira e a construção que está isenta de licenciamento e portanto vai surgindo e é mais difícil a gente aperceber-se da realidade da ocupação do território apresentado o plano de ordenamento territorial do distrito de Lobata mais de 20 casas destruídas no Havaí notícia para acompanhar depois do intervalo de alto que está a gente em 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 Obrigado.